Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma série de vídeos sobre aplicativos porque eu sou a louca dos aplicativos Já contei isso pra vocês, eu postei lá no Instagram, que é arroba falador, se você não me segue ainda pode seguir lá Porque é por lá que eu bato papo com vocês, perguntando o que vocês queriam ver primeiro, as categorias de aplicativos que eu tenho E o que vocês escolheram foram aplicativos de foto, então eu vou começar com os aplicativos mais fofos e lindos e bonitinhos Que eu tenho aqui no meu celular, que são aplicativos coreanos, então vamos lá comigo Eu vou começar pelo You Can Perfect Esse You Can Perfect, você tem algumas opções, você pode tirar foto direto da câmera E aqui já escolher os efeitos que você quer colocar, mais bonito, menos bonito Você pode gravar um vídeo também já com esses efeitos que eles tem Tem a opção vídeo também Tem a parte do face beauty que eu acho que é muito engraçado Que você pode simplesmente ficar Eu abri o face beauty pra mostrar pra vocês o que vocês podem fazer Vocês podem deixar a pele de bebê, de bumbum de bebê Pra tirar a espinha aqui você tem um zoom E seleciona exatamente o ponto da espinha que você quer apagar ela Você estira uma foto super suada, com a pele super nerviosa Você vê no oil free, ele simplesmente limpa toda a sua pele Tipo, ele tira o efeito de oleosidade da sua pele Eu achei isso sensacional E aí todos os efeitos, ó, tem essa barrinha aqui de baixo Que você pode ver o quanto de efeito que você quer E tem os efeitos também, normal, de foto, ó O próximo aplicativo é o Campic Que é daqueles bonitinhos pra colocar enfeites Pode fazer colagem, pode decorar alguma foto Vou fazer uma montagem e aí você só escolhe o que você quer E depois coloca a foto por cima Tem essa mais romântica e aí você clica aqui pra adicionar a foto E aí você seleciona aqui, ó, o tamanho da foto que você quer Ó, e aí a montagem já tá pronta Não sei se você consegue ver certinho, mas Você pode adicionar texto, pode mudar o fundo, pode mudar o template Eles têm várias opções, ó Então pra quem gosta de fazer muita montagem de foto, tipo revista Então esse é mais pra você fazer aquelas montagenzinhas fofinhas Que é o Deco Picking E aí você vai aqui em Start Album Esse é a escolha aqui, ó Se você quer manter o tamanho normal Ou se você quer manter no formato quadrado já do Instagram Salvar, ele já vai botar do tamanho do Instagram Aí o que você pode fazer? Você tem alguns efeitos pré-prontos, digamos assim Que ele já vai fazer tudo por cima da sua foto Então você não precisa mexer em muita coisa Ele já faz tudo automaticamente E tem vários efeitos que você pode colocar, ó Assim, é meio infantil, mas Pra você colocar aí com foto de comida, foto de viagem, de amigos Pra brincar mesmo com a foto Eu acho bem legal Do jeito que você quiser Você pode escrever o texto que você quiser Enfim, você vai testando aí o que você achar mais legal Tem o Fora Wonder Que, tipo, muita gente usa esse aplicativo por aí Eu tenho certeza, porque eu conheço Você pode fazer colagens Você pode tirar foto direto da câmera Você pode criar materiais Materiais Ou você pode editar a sua própria foto Vou em editar a foto E aí você vai ter aqui os aplicativos, assim, de beleza Você pode ficar mais magro Você pode aumentar os seios Você pode colocar... Melhorar a pele Vamos melhorar a pele E aí ele faz tudo sozinho Eu acho muito legal isso Aqui pra tirar a orelha Olheira Você passa aqui E ele vai dar um zoom aqui, assim, ó Eita, que eu tô ótima, né? E aí ele vai aplicar Não sei se vocês conseguiram perceber Mas ele dá, tipo, um blur, assim Enfim, de beleza tem vários Você pode colocar decorações Tipo, um balãozinho Pode escrever com... Desenhozinho Pode colocar acessórios Tem de porta-retrato Tem lomo Ele tem, tipo, várias pastas de efeitos Ó, tem aquele efeito de flare E aqui do lado você pode Regular o tanto que você quer de efeito Ou não Brincando Tem aqueles de arte De você transformar em desenho Bom, esses foram os aplicativos coreanos Que eu tenho pra mostrar hoje E os próximos aplicativos são De organização, de blogueira Que são aplicativos que facilita Nossa vida de blogueira Edição de fotos E os meus favoritos Então, comenta aqui embaixo Qual vocês querem ver no próximo vídeo Se você gostou desse tipo de vídeo E quiser mais vídeos sobre aplicativos Clica no gostei aí E comenta aqui embaixo Qual aplicativo coreano Desse fofinhos Que você mais gosta de usar E que você acha mais divertido Que eu não mostrei aqui Se você não conhece o blog ainda Passa lá que é Fala Nos pontos com Todo dia Às 10 da manhã Tem um post novo E aqui no canal Todo dia à noite Tem um vídeo novo pra vocês Espero mesmo que vocês tenham gostado Um grande beijo Até o próximo vídeo E todos os links importantes Vão estar aqui no bloco de informação Tchau 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 Tchau